Vamos ver se conseguimos resolver em equação p² é igual a 0,81. Como é que podemos resolver isto? Uma coisa que podemos fazer é dizer, se p² é igual a 0,81, outra forma de representar isto é dizer que p irá ser igual à raiz quadrada positiva e negativa de 0,81. Lembrem-se, se apenas escrevermos aqui o símbolo da raiz quadrada, isso significa que estamos só a considerar a raiz quadrada positiva. Mas aqui, p pode ser positivo ou negativo, porque se levarmos ao quadrado, mesmo que levemos ao quadrado um número negativo, ainda assim iremos obter um valor positivo. Então, podemos escrever que p é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 0,81, o que, de certo modo, nos ajuda. É uma outra forma de expressar a mesma equação. Mas, ainda assim, o que é que p poderia ter sido? Podem, imediatamente, dizer, ok, se isto for p² é igual a 81, de certo modo, sei o que é que se está a passar, porque sei que 9 vezes 9 é igual a 81. Podemos escrever que 9² é igual a 81, ou podemos escrever que 9 é igual à raiz quadrada de 81. Estas expressões estão todas, penso eu, a afirmar a mesma coisa. Mas, e que tal 0,81? Bom, 0,81 tem dois algarismos para a direita da vírgula. Se eu multiplicar algo com um algarismo para a direita da vírgula por ele próprio, vamos ter algo com dois algarismos para a direita da vírgula. Então, o que é que acontece se eu elevar, em vez de 9 ao quadrado, o que é que acontece se eu elevar 0,9 ao quadrado? Vamos experimentar. Digamos que elevei 0,9 ao quadrado. 0,9 ao quadrado. Bom, isto será igual a 0,9 vezes 0,9. E isto será igual a quê? 9 vezes 9 é 81. E depois temos um, dois algarismos à direita da vírgula. Então, teremos dois algarismos à direita da vírgula no produto. Então, um, dois. De facto, isto é igual a 0,81. Podemos escrever 0,81 como 0,9 ao quadrado. Portanto, podemos escrever isto, podemos escrever que P é igual a mais ou menos a raiz quadrada de, em vez de escrever 0,81, podíamos escrever isto como 0,9 ao quadrado. De facto, também podíamos escrever como menos 0,9 ao quadrado, porque se colocarem um sinal de menos aqui e um sinal de menos aqui, não iria alterar o valor. Negativo vezes negativo irá ser positivo. Podia, aliás, ter colocado o sinal de menos aqui, o que teria implicado aqui um menos e aqui um menos. Então, qualquer uma destas afirmações será verdadeira. Mas iremos manter as duas opções, porque estamos a trabalhar com a raiz quadrada positiva e negativa. Então, isto será, P será igual a mais ou menos 0,9. Mais ou menos 0,9. Ou podemos escrever que P é igual a 0,9 ou P igual a menos 0,9. E podemos verificar se elevarmos ambos ao quadrado, iremos obter 0,81.